Acompanhar agora esse round de vantagem para a equipe da Los Grandes. Por enquanto... A passagem ali de três jogadores pelo metal e o Last de novo, hein? O que está jogando o Last nesse comecinho de jogo com essa caçadora de cabeças? Já gasto o Dest em direção agora a B, o time da Loud ainda espalhado. A pedrada encaixa para cima do Ronaldo. E aí é só bala na jaca, tem mais um querota! O que é isso? A Mira está demais, hein? A Mirona está encaixando e a Loud vai buscando o avanço aqui para a B. Aspa, já fica cravado ali pelo meio, é o Les quem leva mais um. Meu amigo, o que está acontecendo aqui? O que esses caras estão atirando? A CIDADE NO BRASIL